Então a gente não vai conseguir entrar no multiplayer mesmo? Ó, sozinho entre as estrelas, sinal detectado, anomalia Vamos ver Vamos lá então Ok, goto a arte aqui Vamos lá, 40 segundos Uns barulhinhos que fazem é muito legal Eu não, acho que não Eu tô na velocidade da luz Eu acho que nem dá pra ver, né, quando tá em velocidade da luz Não, tô entrando Posso entrar ou não? O que é isso? O que é isso? Entidades, sacerdotis Pois é Será que é aqui que eu tenho que ir? É Ah, é aqui mesmo É bem padrãozinho, né? Os As formas humanas e os NPCs e tudo, né? Isso é uma coisa meio fraca do jogo Tipo, o corpo, o capacete, as coisas, tudo meio parecido, né? Meio padrãozinho Parece que todos têm a mesma altura, o mesmo tipo de corpo, tudo igual Tá, deixa eu terminar de falar aqui Pronto Fale com o especialista Não? Ah, droga Ah, droga Consegui, consegui Consegui Aí, voltei Ah, esse bichinho aqui Olha o bichinho Ah, eu nem tô lendo, cara Ah, eu nem tô lendo, cara Ah, por uma dessas portas aqui, ó Por aqui, eu acho Não É que não é por aqui Ah, esse mesmo Aprenda sobre novas plantas tecnológicas Vamos lá Nossa, que esquisita a língua dele Ah Ah, então tá. É, olha aí, tem um monte de gente aqui. Navegue por uma enorme variedade de partes da base. Ó, tudo isso aqui é gente, então, é? Ah, que legal. Ó, eu falei. É, eu sei porque eu já joguei flat com um amigo meu e dá pra ver a mãozinha mexendo. Olha ali. Tô vendo. Muito legal. Tá, e aí, agora? Não, mas eu já estudei ali, eu tinha que estudar. Instale a manobra protetora. Ah, tá. Tecnologia. Metal cromático. Ah, tá. Ó, consegui. Nossa, olha quanta gente, cara. Que legal. Que legal. Aham. Que legal. Nossa. Dá pra ter patch? Não, não. Não, não. Olha lá, ó. Nossa, é um olho. É. Olha aí. Ah, tem patch? Nossa. Que doido. Que doido. E aí. E aí. E aí. E aí. Tá, tá bem travadão aqui mesmo. E é CPU mesmo, não é... Não é... Não é GPU. Vamos? É que eu não tenho base ainda, na verdade. Sabe o que a gente acha um planeta legal? E esse meu aqui então, que é do... Do primeiro. E aí. Não sei. Ah, eu estou te vendo lá na estação, lá. E ela fica fixa? Ah. Ah. Tá, então eu estou indo para aí, é isso? Eu queria fazer uma base, é. Planeta desconhecido, ó. Esse aqui parece ser legal, ó. Cobre. Vamos ver esse aqui então. É, Tayan 16. Parece ser bem grande também. Tchau. 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 Ah, é? Nossa, tô minerando loucamente aqui. E aí, Giga, jogou a final ou não o Loneko? Não prendeu, é? Nossa, o jogo eu não consegui descansar até terminar. E aí, Giga, jogou a final ou não o Loneko? Você não sabe o que é isso? E aí, Giga, jogou a final ou não o Loneko? E aí, Giga, jogou a final ou não o Loneko? Olha, eu espero que... E aí, análise hostil. Ameaça detectada. Eita, chegaram naves hostiles. Não estou conseguindo engatar pelas ladas da luz. Eita, me metendo bala aqui, Giga. Vou ter que revidar. Ah, se entrar no planeta, eles não entram? Eita... Eita... Nossa, quase que eu... Nada, entraram sim. Eita, estou metendo bala aqui. Ah, fuga possível. Deu. Ah, eu acho que eu não estou muito preparado para... É, eu achei meio tosco, cara, o controle do VR aqui, cara, na nave. Porque, sei lá, se comparar, por exemplo, com aquele da aeronave lá do VRChat, aquele é muito melhor. Porque aqui ele dá para girar o eixo, dá para fazer todos os comandos no joystick e funciona super bem. Para girar o eixo dele tem que dar análogo. Isso aí tu faz lá no joystick. Porque, na verdade, ele tinha que imitar um avião, né? E o avião botar para o lado para o outro é o mesmo que usar o análogo para o lado para o outro, sabe? É esse eixo que gira. E... E se pudesse girar no eixo do controle e fazer o que faz jogando para a esquerda e para a direita seria muito melhor também. Bem mais intuitivo. Eu acho muito esquisito o jogo de avião botar para a esquerda e ele virar para a esquerda. Eu acho nem um pouco intuitivo. Bom, será que eu vou achar algum... ... Bom, depois que eu pousar eu já vi que eu não levanto mais. Eu estou sem combustível de decolagem. É... ... ... ... Tá, então... ... ... ... ... ... ... ... mas eu entendi que esse planeta aí não é legal para fazer base é então vamos achar outro o prato é bom de ficar recolhendo tem como tratar e vender isso aí e vender qual que sugere vamos ver qual que é o o o planeta desconhecido voltou a ir para lá então é tipo saturno é 45 segundos bem longe o 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 Dá pra minerar a mina com nave? É uma mina? Tentando atirar na mina. É. É, tem um negócio brilhando aqui. Geodo. Tô vendo ele aqui. Eu não vou nem descer. Meu Deus do céu. O que eu achou de bom aí? Eu acho que eu estou descobrindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, não achou nada de bom aí? Ué. Ué. Mas já não podia fazer? Acho que vamos, né? E tá me vendo eu dando volta aí? Eu tô atirando. Eu tô atirando. Eu tô tentando matar a sentinela, mas tá difícil. Eu tô atirando aqui. Tá difícil matar ela. Ela tava por aqui. E aí? Ó, aqui tá ela. Eita Bateu? Ah é? Não sabia E não tira muita energia não? Não quebra nada Vamos lá então Vamos ver um outro aí Ah aqui tem um monte ó Vamos dar um scanner Ih verificação assistiu É É porque a gente tava atirando nele? Será? Eita Tem gente atrás pelo jeito Ó deu Aonde? Isso aí Aham Vamos lá Tá, tô indo lá Vamos lá Não Que tal Será que existe então planetas pra serem descobertos ainda até hoje Parece ser bastante água mas vamos ver É água mas tem bastante terra Vamos aqui nessa... no pico aqui ó Eu tô um pouquinho mais a frente Tentar parar nesse pico aqui que eu acho que vai ser legal aqui de fazer uma... Aí ó Tô Tô vendo o planeta normal Tô vendo o planeta normal Árvores todos Não Como eu? Aqui não cara Tá normal aqui planeta Nossa Aqui pra mim tá normal planeta Nossa É aqui tem radiação tem tudo Ué Pera Pera que eu preciso fazer propulsor e coisa né Nossa Ué Tem gente pousando aqui Eita Nossa Pou Ué Pousou uma nave aqui Será que é de alguém? Ué É Parece ser um player lá Nossa Nossa Tá agora Desandou aqui pra mim o jogo 9 FPS O que acontece Ué 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 É pra mim tá horrível Pera que eu agora não vou conseguir fazer combustível Pera que eu agora não vou conseguir fazer combustível Ai deixa eu ver como é que faz Precisa de combustível de decolagem Vamos ver se eu consigo fazer Vamos ver De hidrogênio eu tenho Ah placa de metal eu faço rapidinho Deu Deu Pronto recarregada É É pra mim tá Injogável de novo É Vou tentar sair do planeta Vamos ver como é que É Ficou injogável Eu tô no espaço A 8 FPS Tão louco isso Ele Ele desanda de uma forma Opa É É pra mim aqui Desandou o jogo Oh Que nave é essa Ah é o ônibus É Infelizmente aqui desandou pra mim Que eu não tenho como É Pior é que eu acho que eu vou ter que sair num planeta Pra salvar né Eu vou tentar parar nesse aqui de novo Será Vou tentar ir pra um outro Esse aqui que parece a terra Osaco Ah não Vai ser muito longe O que que temos Isso aqui Descoberto Ó Luton Alpha Descoberto Por Giga Ah Gigahertz Tá Ué É tu Tu descobriu esse planeta Gigahertz É Luton Alpha Tô indo pra ele Foi Foi tu que descobriu Nossa Tô louco Tô louco Então Não vou pra lá Então Bom Vou pousar aqui Só pra salvar É Vou pousar só pra salvar Mesmo Porque tá Injogável Aqui o jogo É Basicamente Uma rocha Vamos ver É bonito aqui a vista. Nossa, eu postei em cima do negócio aqui. Vamos ver como é que... O que eu tenho de arma nova aqui? Mineração. Cobre. É, para mim está todo cagado. É, acho que depois de sair da nave salvou. Agora ficou bom o jogo. E aí, vamos ver. E aí... E aí... E aí... Nossa, ele vem mais, né? Mas aí a sentinela vai te pegar, né? Porque eles não estão fazendo nada pra mim Eita, me atacaram É que eu salvei também, já se morrer, já era O que é isso aí? Ah Não, tem aqui um comigo aqui, ó Tá me atacando, desgraças Olha o cachorro Ih, ah não, tem como Vou te dar um suporte aéreo aqui Eu vou te dar um suporte aéreo aqui Aí, ó, levamos Aham Tem mais aí, não? Aham A nave é segura Não tô vendo eles Nossa Olha o Megazord Mas eles não atacam, né? A nave? Tchau 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 Aí, ó Tchau E aí, isso ganha alguma coisa ou não? Mas não são tantos Tchau Bateu em mim Bom, vou cair fora aqui e vou tentar salvar Tchau 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 E aí Bom cobre tá Tá bem servido Fechou? Aham Eu vou pegar um pouco desse cobre aqui Oh louco O que que são essas sentinelas afinal? A gente não tá fazendo nada de errado Tá bom É bom aí E aí E aí E aí E aí Então tá Giga Valeu Valeu pelo jogo aí E espero que funcione agora Tomara Valeu cara Abraço aí Boa noite E aí 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 Obrigado.